Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês mais um amistoso aqui da nossa série Amistosos com o Real Madrid, família. Vamos jogar agora contra a Roma, família. Isso mesmo, mais um time italiano aqui. Não, não é um direz não, família. É a Roma. Cadê? Cadê? Aqui é a Roma, galera. Aqui, ó. Vambora. Vou jogar dessa forma pra não confundir. Eu jogo dessa forma. Seis estrelas nível máximo. Setinha vermelha, sim, galera. Todo mundo no máximo nível. Cinco minutos de jogo, contusão e pênalti, sim. Família, é o seguinte. A formação se altera no segundo tempo, se necessária, substituições também. Galera, já vai se inscrevendo no canal, deixando muito like e interagindo aí nos comentários, beleza? Família, se você quiser saber mais informações do patch, tá na descrição do vídeo. Bora esperar carregar a formação aqui. É bom que eu já explico pra vocês que eu estou jogando no meu PlayStation 2. Estou capturando a imagem através do meu celular. Este é o sistema de imagens do canal. Sempre deixo nos cards aí cima e na descrição do vídeo. No final do vídeo você vai lá e assiste, beleza? Bora jogar, família. Só pra alterar os pontinhos aqui embaixo rapidinho. Segue no Instagram também, galera. Esqueci de falar. Tá na descrição do vídeo. Bora ganhar aqui da Roma, galera. Será que a gente ganha? Vamos ver. O time da Roma é muito bom, hein? Tá, tá beleza. Passe aqui do Vini pra ninguém, beleza. Uniforme muito bonito aí da Roma, hein, galera? Bem vermelho. Bem bonito. Ih, passou, cara. Boa, Rudiger. O Abraham. Boa, meu jogador. Aí sim. Guero daí. Quase, meu irmão. Quase que é gol. Dele de novo, ó. O Abraham. Agora, eu gosto de jogar contra times assim, cara. Que dão espaço. E eu acho que a Roma vai dar espaço, sim. A questão é pôr o pé na forma aqui, né, cara? Porque... Tá meio complicado, ó. Boa. Caraca, a gente tá com passe ruim, hein, velho. Beleza de top. E aí, cara? Nossa, cara. É pesaço do Courtois, velho. A gente tá jogando bem, não, hein? Pelegrini. É o chutaço dele. É louco, bicho. Acho que bateu no Courtois. Não foi defesa, não, galera. O cara só ataca, só ataca, só ataca. A gente ataca também. É só ter oportunidade. E a gente faz gol, hein? Fica vendo aí, Roma. Fica vendo, Roma. E agora? Nossa, que defesa, meu irmão. Caraca, brother. Olha isso. A pancada. Foi buscar o goleirão, velho. Mais um pra nós. Quase, quase, hein. Caraca, velho. Belegrini. Vini. Modric. Golaço. Um lado pro outro é gol, família. Ó. Tancada na canhota. Tô no canto do goleiro, hein, goleirão. Sei não, hein. Ó. Pegava não, galera. Pegava não. Muito forte. Um azerinho, galera. O jogo tá difícil, né? Bom que a gente pode trabalhar o segundo tempo com mais... Tranquilidade, galera. Bora. Recupera. 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 Ó o perigo. Caraca, velho. Chutaço. Bora pro segundo tempo, família. Bora ver se a gente amplia esse placar aqui. Cara, tem como se ampliar, mas o time deles é bom, velho. Esse time da Roma aqui é um dos melhores times que eu tô enfrentando aqui, galera. Eu digo assim, de ataque o nível, sabe? Marcação deles é muito boa. O que é que era? Tira daí, cara. Ah, cara. Qual foi? Tô falando pra vocês, galera. O time deles é bom, velho. Ó. O time da Roma jogou pro lado ali, deu o canto e já era. É gol. O time deles a marcação é muito boa também, velho. Falta pra eles, velho. Vou tirar logo o Hazard aqui e colocar o Rodrigo, galera. E agora o contra-ataque. Vamos ver se o Rodrigo tá bom mesmo, galera. Se a bola chegasse lá, né, cara? Caraca, meu irmão. E os caras virou, velho. Caraca, ia ser um golaço do maluco ali primeiro, ó. Ó. Mas o cara fez o gol no rebote ainda, cara. Que gol, merda, velho. Vou te contar, velho. Ó. O cara fazendo tabela com a trave, pô. Bora correr aqui, galera. Correr que ainda dá tempo ainda. Tem que jogar bola, né, cara? Não estamos jogando nada. A Roma tá dando sufoco aqui, cara. Se manda, vai levando. Rápido. Ó, falta aqui. Cadê o cartão, juizão? Eu acho que machucou o Rodrigo ainda, velho. É, Rodrigo. Não tá com nada também não, velho. Maluco virou mesmo, cara. Abismado. A Roma é muito boa, velho. Ah, galera. Acho que já era, viu? Mas foi empate pra ir pros pênaltis. Mas eu vou tirar alguns jogadores aqui. Tirar o Tony Cross. Colocar o Camavinga. Inverter o Tio Ameni aqui. Colocar o Valverde. Tirar o Vini eu não vou tirar, galera. Mas o Modric aqui já era, né? Já fez três... Já fez três substituições. Vamos ver se vai dar certo, galera. É o Rodrigo, cara. Não tem jeito. Nossa, cara. Que passe. Ruim. Cara, esse maluco aqui, velho. A vontade era dar um carrinho bem alívio. Mas deixa aí quieto. Se não era expulso. É, os caras vão ganhar, galera. Já era, família. 2x1 pros caras, velho. Ou 3x1, né? Ninguém sabe. Galera, acabou o jogo. 2x1 pros caras. Vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal, galera. Porque tem jogos que eu ganhei. Mas esse aqui eu perdi. Bem perdido, hein, galera. Belote. Meus dois gols aí, galera. Deixe muito like. Comenta bastante. Interaja com o vídeo. E me siga no Instagram caso você queira. E acompanha os próximos vídeos do canal. Tá no card também. E na tela final. Tchau. 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 Tchau, tchau.